Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Gente, o Control Shot tá de volta Então se acompanha o canal, já sabe o que é, corre, já garante o seu Pra quem não sabe, o Control Shot é esse aqui Ele é simplesmente o melhor acessório que existe pra controle No caso, você coloca ele aqui embaixo do analógico E ele vai deixar o seu analógico mais duro E cara, isso vai facilitar muito a mira Você vai conseguir aumentar a sua sensibilidade Melhorar a sua movimentação E manter uma precisão muito boa Então vai, já garante o seu Porque tá esgotando bem rápido, beleza? Então é nóis, tamo junto E bora pro vídeo Bom dia lindo, bom dia linda Olha isso aqui na minha mão Deixa eu fazer a inspeção aqui pra vocês verem Hein? Brabo ou não? Ó Gente, eu peguei o gold da... Da Magnum No sábado É Foi sábado E esse vídeo aqui eu queria conversar um pouco sobre essa situação aí e tal Falar o que que eu achei Mostrar o gold Que eu achei maravilhoso Sinceramente Tá bem bonito esse gold aqui A Magnum é uma arma que ela não é tão forte assim Certo? Ela é mais ou menos Dependendo da build que você faz Então assim Igual as outras pistolas, né? Você tem que jogar hardcore Pra você ser mais efetivo E conseguir Pegar as camuflagens mais rápido Certo? Essa camuflagem aqui Eita caralho Acabou o mousepad Essa camuflagem aqui Eu peguei ela no hardcore E eu peguei ela no PS4 Tá? Eu tava achando que as salas de PC estavam muito tryhard Aí eu joguei no PS4 Tem outro fator também Que é o seguinte No Playstation você tem mais XP Se você tá jogando com um amigo Você tem 25% a mais de XP de arma Se você estiver jogando com um amigo Então assim Acabou facilitando um pouco E aí ao invés de demorar 6 horas e 40 Igual eu demorei na primeira pistola Essa aqui eu demorei 5 e 20 Então assim Fez uma diferença aí considerável Saca? Eu ter jogado no play Mas cara Algumas dicas Pra essa pistola aqui As challenges são as mesmas da outra Tem algumas challenges Que dão mais trabalho Mas assim É bem de boa de fazer A pior challenge Na minha opinião Pior de todas É a do Nossa Consegui matar ninguém Que essa porra E aí o que acontece A challenge mais difícil Que tem de fazer É matar 5 sem morrer Como que vocês vão fazer Essa challenge? Cara Essa challenge Consiste no seguinte Você vai flanquear o tempo todo O tempo todo Aqui ó Nesse mapa por exemplo Como é que eu fazia? Flanqueava pela esquerda Aqui ó Por esse canto aqui Ia deitando os caras aqui Dava a volta aqui ó E aqui eu conseguia pegar Um monte de gente por trás Entendeu? Então assim Eu recomendo muito Vocês fazerem isso Joga o hardcore Pega lá o O mapa Sempre flanqueia Pela esquerda Ou pela direita Nunca vai pelo meio Porque é muito mais difícil Você pegar os caras Se eles estão olhando pra você Certo? Se eles estão de costas De lado Você vai conseguir levar Muito mais fácil Entendeu? Então assim Eu achei bem tranquilo De pegar essa arma Tá demorado pra caralho Pra ocupar né Mas isso vocês já sabem Eu não consigo matar ninguém Na sala de PC Né? Porque PC só tem doente Eu tô 1 barra 12 1 barra 12 mano Não consigo nem acertar os caras Mas como esse vídeo Não é pra ser gameplay fudida É mais pra mostrar Camuflagem mesmo Eu não tô tão preocupado assim Mas cara Comentem pra mim O que vocês acharam Da camuflagem Se vocês gostaram ou não Tinha uma outra challenge Que eu tinha custado Um pouco pra fazer Isso que eu não tô lembrado Qual que era Ah eu acho que era Do Red Glitch A do Red Glitch também Ela dá um Ela dá um trabalhinho Saca? Ela não é muito Fácil de fazer Mas assim Com o tempo Você vai pegando A que mais vai dar trabalho Mesmo De todas É justamente A que eu falei Que é a challenge De matar 5 sem morrer Mano Essa challenge É um saco Ela é um saco E infelizmente Eu desisto Eu não vou matar ninguém Nessa partida É impossível jogar Com outros caras De PC assim Mano Meu Deus Só tem tryhard Nessa porra Vamos mostrar a camuflagem Aqui ó Ou não Porque eu tô tomando Tiro aqui Bomba pra tudo que é lado Não Sinceramente Não sei Quanto tempo Eu vou demorar Pra pegar essas camuflagens Porque Eu não tô jogando O dia inteiro Igual eu jogava Ano passado Eu avisei pra vocês Que dessa vez Eu não ia ser o primeiro Né Então assim Querendo ou não Eu tô jogando Na moralzinha De manhã Tô fazendo minhas lives Tranquilão E aí Quando eu pegar Eu vou conseguir Saco Hoje eu ia pegar A diamante Na pistola Só que Até eu liberar a pistola Vé Não deu tempo Porque Eu tava nível 41 E a última pistola Libera nível 49 Então tipo assim Não consegui fazer nada Comecei a fazer as 12 Que vai ser a próxima classe Que eu vou pegar Mas assim Cara É isso Eu gostei Gostei bastante desse gold Eu acho que ficou melhor Do que na 1911 A dica que eu tenho É essa Do A parada dos 20 kills Você tem que flanquear O tempo todo Pegar os caras Pelas costas E por E por trás Pelas costas e por trás É foda Pelas costas E pelo lado Mas gente É isso aí Comentem pra mim O que vocês estão achando Se vocês estão curtindo Ou não A A nossa série Aqui né De golds Eu queria trazer Uma gameplay Um pouquinho Menos bosta Do que essa Mas sinceramente Eu Não tô afim De ficar Tryhardando aqui Pra pegar Uma gameplay Foda Principalmente na sala De PC Porque a sala de PC É muito mais cansada Então assim É foda né E essa arma Que ela não mata Com um tiro na cabeça Mas cara Joga em Hardcore Gente Joga em Hardcore O melhor modo Que tem pra pegar Todas as camuflades É no Hardcore É muito mais fácil De matar É muito mais fácil De flanquear os caras E ninguém te vê Pegar 5 kills Sem morrer Então assim Façam esse esquema Aí beleza Não tem muito O que falar Sobre Sobre essa pistola Eu passei um pouco Menos de raiva Com ela Do que com a outra Mas ainda passei Uma raivinha Assim de leve Saca A classe que eu Que eu recomendo Vocês usarem Vou até passar Pra vocês aqui Usa a primeira lente Que é a melhor Aqui na boca Vocês vão pôr o supressor Que eu usei muito ele O cano Você pode usar esse primeiro Porque Você vai liberar esse cano Aqui só no final Então não adianta Carregador Vocês vão pôr o primeiro De 9 E aqui na alça Vocês vão pôr o fita de velocidade Beleza Essa é a classe melhor Porque você libera tudo No começo Então Com o tempo Você pode ir melhorando Se você quiser Mas a classe que eu usei Foi essa E é isso aí galera Tamo junto Amanhã Provavelmente Eu vou soltar um vídeo aqui Da diamante Se tudo der certo Beleza Então fiquem ligados aí E é nóis Valeu Falou E fui